Touro, horóscopo do dia para o signo de Touro Taurino, sábado tá como? Começa com Mercúrio e Júpiter juntinhos em Aquário, sinal de que sua ambição estará a todo vapor. O foco, fé e café para começar o dia com boas oportunidades no campo sentimental, profissional e familiar. Vem comigo! Mas terá que ir à luta se quiser colher os futuros dessa configuração favorável em Touro. A lua segue em sua casa 8, o desejo de modificar algumas coisas pode falar mais alto. Inclusive no trabalho, seu signo é conservador, mas esse pode ser o momento de deixar a cautela de lado e correr alguns riscos. Bem calculado! Taurino, é claro que para você não surtar esse arrepender no meio do caminho, tenha calma, respire e não pire! Taurino, meu ser de luz! Embora o dia comece bem, a lua vai tretar com o Vênus e o Sol mais tarde, o que pode atrapalhar alguns relacionamentos, especialmente com amigos. Tente adiar escolhas complicadas para outros momentos, se for possível, mas se tiver que tomar uma decisão de qualquer maneira, melhor manter os pés no chão e não confiar cegamente em pessoas mais próximas. A sua opinião vale muito, tá Taurino? A boa notícia é que vai sobrar paixão, mas atenção aos momentos íntimos! Não imponha a sua opinião goela abaixo da pessoa amada, hein! A sua sedulência natural estará em alta! Se destacará, será a melhor arma para você na sedução! Palpite do dia, Taurino, 24, 60, 96, a cor é rosa! E para você, Taurino, compactibilidade no amor, touro, libra, virgem e áries! E seu mantra hoje é, quanto mais luz eu permito dentro de mim, mais brilhante o mundo se torna! Sorria ao acordar, Taurino! E antes de dormir, sempre escolha ser feliz, tá bom? Taurino, meu ser de luz! Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar! E quem você ama, te ama em dobro! Tenha um final de semana abençoado! Uma pergunta para você! Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar! Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela, fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês! Mapa astral destrave a sua vida, astrólogo Maicon! Música Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música